É a décima cama que eu deito pra te esquecer Mas lembro de você, e ter Tatua quicada de luz apagada Gritando bem alto, não para, não para Bebeiro eu tô sentindo a tua falta É que tu tem uma sentada viciante que não sai da minha mente É que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente É que tu tem uma sentada viciante que não sai da minha mente É que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente É a décima cama que eu deito pra te esquecer Mas lembro de você, e ter Tatua quicada de luz apagada Gritando bem alto, não para, não para Bebeiro eu tô sentindo a tua falta É que tu tem uma sentada viciante que não sai da minha mente É que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente É que tu tem uma sentada viciante que não sai da minha mente É que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente É que tu tem uma sentada viciante, é que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente É que tu tem uma sentada viciante que não sai da minha mente É que tu senta diferente, é que tu senta diferente, fica diferente, peça diferente